Foi nesta rua, a poucos metros do 5º Batalhão da Polícia Militar e do 12º Distrito Policial no bairro Planalto e Ninga, Zona Leste, que o crime aconteceu. O usuário de drogas, Gil Denilson Farias da Silva, de 25 anos, conhecido como Babalu, foi executado com seis tiros na porta de casa. A mãe da vítima relata que dormia quando escutou o barulho. Na hora que eu vi o segundo que eu acordei, eu disse que era ele. No muro do vizinho e no asfalto, as marcas da violência praticada, segundo testemunhas, por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta. Dona Maria acredita que pessoas bem próximas cometeram o delito. A gente dá aqui mesmo de perto, a gente conhecia ele, gente, quem falava com ele, fez isso com meu filho. Babalu tinha várias passagens pela polícia. Além de ser usuário de drogas, praticava assaltos e pequenos furtos. Tudo para manter o vício. A delegacia de homicídios apura a motivação do crime e deve, o quanto antes, efetuar a prisão dos suspeitos. Pelo perfil desse rapaz que foi ontem abatido a tiros por dois indivíduos, nós temos já uma linha de investigação, já foi distribuído para o delegado, o delegado já expediu uma ordem de missão, os investigadores já estão em campo e com certeza nas próximas horas nós vamos identificar a autoria do delito. Sei que ele era um noiado, não prestava para ninguém, mas prestava para mim.